Tur Sour, que prato é esse? Prato com cara de restaurante, né? Cara de restaurante, eu tenho certeza que sabor de restaurante, sabor aroma. A tia já me falou assim, mas você vai misturar caramelo com porco? Vai, vai misturar tudo. Quem chegou do México, seja muito bem-vindo. Foi na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe? Amém. Bom, vamos então dar os ingredientes desta culinária. De óculos fica mais bonito. Nossa, essa tortinha de batata tá um bafo, hein? Bonitinha, né? Vai ficar assim na minha casa? Vai ficar. Não precisa de nada de profissional? Não, nós vamos até já... Pra quem não quiser, nem tiver o ar, a gente vai usar uma alternativa. Vamos lá, vamos a ela. Você vai precisar então de um lombo. Sal, pimenta do reino, 100 gramas de açúcar, 300 ml de creme de leite. 10 ml de óleo, 3 batatas grandes, 3 ramos de alecrim, 20 gramas de manteiga sem sal. Só isso. Eu até fui ver se não tava faltando ingrediente. Não, é só isso. O lombo, creme de leite, a batata, alecrim e manteiga? Isso. E um pouquinho de açúcar? Um pouquinho de açúcar. Pra fazer o caramelinho. Então, ó, eu deixei aqui, ó. 30 ml de leite, de creme de leite. Li errado, ó. 30 ml de creme de leite. Ó, eu deixei o lombo com a capinha, a pessoa vê que realmente é fácil. Pra tirar, tá vendo? Eu só vou puxando aqui. Tá bonito esse lombo? Tá bonito, né? Tá. Eu vou ser sincero, esse aqui é um lombo temperado, tá? Ele já vem com um temperinho gostoso. Pode comprar sem tempero também, não tem problema. Por que você preferiu o temperado? Porque era o que tinha ou o que você acha melhor? Não, achei bonito. Achei que tava bonita a carne e eu gostei. Tá. Acho que a gente vai muito, além do preço, tudo, né? Aham. Em torno de 29 o quilo. Então, fácil de... Também não é uma carne cara. E rende bastante, tá? Um lombo desse aqui rende de 4 pessoas facilmente. Tá? Então, ó. Só ir acompanhando aqui a... Limpeza. A gordurinha, ó. Não tem muito trabalho, não precisa ser uma faca muito afiada, nada desesperador. Aí, ó. Cheguei até o final. E já deixo a carne bem limpinha por aqui do lado. Ula! Quase, você viu? Pegou no ar. Então, ó. Vou cortar ao meio. Lembrando que carne de porco a gente não come em uma passada. Então, só vou cortar ao meio. Pra deixar mais fácil de grelhar, tá? Perfeito. Então, aqui, ó. Frigideira. Vou colocar... Vou aumentar bem o fogo. Aí, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Quem quiser pode pôr azeite, tá? E um pouquinho de manteiga. Não precisa pôr toda a manteiga que tem aqui. Deixa eu usar um pouquinho depois, pro finalzinho, tá? Uhum. Então, ó. Já está fervendo. Lembrando que, como esse aqui já é temperado, não precisa pôr sal. Mas, quem quiser, sal, pimenta do reino. Perfeito, tá? Aí, ó. Já está fervendo a manteiga. Vamos colocar a carne. E eu vou deixar ela selar todos os lados. Pra conseguir cozinhar bem a lateral, a parte de fora, tá lateral. Lembrando que, como a gente não come mal passado, depois ela vai pro forno. Vai ficar num pontinho bem, bem cozidinho no meio. E pegar bem o sabor, né? Pra quem está temperando agora. Lembrando que, quando ela selar, né? Que é aquela camadinha que criou por fora. Ela vai ficar mais suculenta. Não vai ficar sequinha por dentro. Joia. Tá bom? Uhum. Segunda parte, então, a batatinha. Batata cozida. Faço só. Puxar. Essa aqui é aquela batata asterix, né? Que é aquela casquinha roxa. Mas, ó. Ela é mais sequinha, né? Mais sequinha. E o bom é que ela fica... Por ser mais sequinha, exatamente sequinha, né? Não vai ter aquela parte aguada da batata inglesa, que é aquela amarela. Quem usar a batata inglesa, tem algum truque ou não? Vai que vai dar certo. Não, pode também. Ela vai ficar só um pouquinho mais úmida. Tá. Não tem problema, tá? Vou pegar um bolzinho aqui. Pra colocarmos a batata dentro. Ó. Refeição completa. Pode ser no almoço ou jantar. Tá muito chique isso, hein, Arthur? Tá chique, né? Tá muito chique. Mas você vê que esse caramelo, o pessoal vai ter um pouquinho de preconceito. Depois fala, ah, mas caramelo combina... Caramelo salgado. Combina, caramelo salgado. Porque o agridoce combina muito com carne de porco. Sim, o alemão gosta bastante, né? Chique. Alemão gosta bastante. Alemão gosta bastante. E come bastante morango com... Carne de porco, maçã, né? Que é o clássico. Maçã, eu sabia, morango, eu não sabia. Morango também. Coloca, faz um purêzinho, faz um... A gente chama de coulis, né? Aquela caldinha com morango. Pode pôr balsâmico junto, fica maravilhoso. Nossa, delícia. Ameixa, abacaxi e maçã. Abacaxi é um clássico também. É. Então, ó, Rê. Vamos tirar essa casca que é feia, ficar mostrando aqui. Não precisa. Ai, que gracinha isso daqui, Saúlê. Gostou? Muito bonitinho. Eu vi, eu sabia que você ia gostar. Muito bonitinho. Então, a batata, posso amassar ela no amassador, mas ela vai ficar muito amassadinha. Eu não quero um purê. Eu quero ela só rústica, né? É, tem uns pedaços ali. Então, ó, só vou apertar pra dar um pouquinho de pedacinho, tá vendo? Uhum. Porque esse pedacinho, quando eu for fritar, ele vai ficar crocante. Então, ó, só apertar bem. E muito purê vai acabar com a graça. Muito purê ele vai ficar molenga, vai até... Desfazer. Desfazer um pouquinho na hora de fritar, tá? Só porque eu falei, essa batatinha ficou mais durinha, ó. Tá vendo? É sempre assim, né? Eu tô vendo. É sempre assim. Mas aí pega uma faca, pica. É, bom, vamos lá. Vou usar o cantinho aqui da minha tábua. É, não, quero ver. Nossa senhora. Se fosse em casa, o que a gente faria? É isso? Sim, sem dúvida. Então, ó. Quebrei, vamos tirar esse pedaço. Vai que tá dando muito trabalho. Tá bom. Em casa você picaria mais durinho. Então, ó. Alecrim. Vou pegar aqui e cortar um talinho. E aí, só cortar em pedacinhos. Rapidinho. Não tem jeito, né? Acabou de tirar da terra. Olha o aroma do alecrim. O aroma que sai é bem forte, né? O alecrim é maravilhoso, né? Quem quiser usar tomilho, pode usar tomilho. Quem quiser usar... Sálvia. Sálvia. Maravilhoso também. Vamos virar a carne aqui. Só vai estar torradinho. Eita, coisa linda. Tá vendo? Esse pedacinho até que torrou um pouquinho demais. Mas ele vai torrar bem de todos os lados, vai ficar gostoso. Aqui um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Eu usei branca, mas pode ser da preta, não tem problema, tá? E aí, só misturar. E tá pronto. Aí agora a gente vai fazer com o aro. A pessoa vai falar que é chique, não sei o quê. Mas eu posso usar uma xícara. Adorei. Que resolveu o problema. Vou deixar o aro aqui do lado também. Eu, por exemplo, não tenho aro. Eu faria na xícara. Faz aqui a bolinha. Dá uma amassadinha com a mão. Tá? Só pra deixar bem pressionado aqui tudo. E aí eu corto com o aro. Que você tiver. É. E aí, ó. Na batidinha, ela vai sair. E dá um toque. Tá? Aí a mesma coisa aí, ó. Pego aqui a panela. Vou esquentar. Um pouquinho de manteiga. Nós vamos agora grelhar. A batatinha. Tá? E aqui, o francês chama de galette. O italiano de tortino. Mas é a mesma coisa. Tá? Essa batatinha aqui, que é um bolinho de batata. Ah, é a mesma coisa. Galette, tortino? Tortino e galette. Tá? Então, ó. Peguei aqui. Sabia. E eu coloco lá na bonitinha. Tá? Pra fazer mais, ó. Ok. Mesma coisa. Vou juntar todos aqui. Podia ser copo. Podia ser um pote de... Qualquer coisa. Vamos fazer com copo? Tem um copo aqui. Pote de... Mesma coisa, ó. Quebra aqui. Ela vai dar essa... Ah, lá. Essa barriguinha. Pronto. Ajusta. Então, que eu acho que dá um toque, né? Na apresentação. Fica diferente, né? É. Quem não quer, faz igual ele fez. Isso. Pode fazer na mão. E aí coloca... Preenche toda a frigideira. Faz como se fosse um omeletão. Vai ficar bonito também. O problema é só na hora de virar. Mas aí usa um prato. Sim. Na hora de virar. Aí eu assisti um filme esse fim de semana. Ela faz um omelete de batata. Mães Paralelas. Ah, é bom, né? Você já assistiu Mães Paralelas? Não. Do Almodóvar? Eu adorei. Eu gosto do Almodóvar. A Penélope Cruz faz um omelete de batata que por pouco eu não levantei pra fazer igual. Tentar, né? Fazer igual. Pausou o filme. Então, ó. Último. E ela faz a frigideira toda. E, ó. Vamos colocar aqui. E agora... Rendeu, hein? Só esquecer. Rende bastante. Deixa eu virar de novo aqui. Quantas galetes? Quatro. Eu fiz quatro galetes, mas ainda... Ah, quase dava mais uma, vai. É. Quase dava mais uma. Então, ó. Vou selar o último lado. E aqui tá pronto, tá? E o nosso último preparo. Vou colocar o açúcar. Lembrando, açúcar normal. Agora é o caramelo. Caramelo. O açúcar refinado, tá? O normal. E a gente vai ligar o fogo alto. Lembrando que eu preciso tomar cuidado pra não queimar o açúcar. Então, sempre misturar devagarzinho. O lombo tá no fogo alto. Isso. A batata, a galete tá no fogo alto. Isso. E o açúcar no fogo alto. Fogo alto. Tá bom. Tudo no fogo alto rapidinho. Lá em casa é isso da briga, né? Porque a briga é você cozinhar tudo no baixo. E eu cozinhar tudo no alto. E faz diferença, muita diferença a temperatura do forno. Faz. Depende de qual o motivo que tá cozinhando. Exato. Eu faço o arroz, por exemplo, no baixo. É, tem que ser, né? Eu acho. Eu faço sempre no fogo baixo. Então, o açúcar é só misturar aqui. A ideia do açúcar é só derreter. Derreteu, virou aquele caramelinho. Aí já vou colocar o creme de leite e um pouquinho de sal. Já derreteu? Não, não. Ah. Derrete rápido. Já tá derretendo. Nossa Senhora. E não fica mexendo nem na batata, nem no lombo. Deixa ele quieto. Deixa ele lá. Deixa ele curtir. Vamos virar a batata? Vamos. Então, ó. Vamos mexer nessa primeira grandona. Peraí. Quebrou na minha mão aqui. Pronto. Olha como ela fica bonitinha. Só porque a gente fala, ela quebra, né? É sempre assim. É, é assim mesmo. Olha, essa ficou bonitinha, né? Pronto. Então, ela vai criar essa camadinha fritinha. Vai ficar crocante. Vai ficar com gostinho de torradinho, né? Por isso que os pedacinhos fazem a diferença. Isso, tá? Então, ó. Eu vou pegar uma carne agora. Mas você vai ver que ela não vai estar boa, tá? Por isso que eu deixei ela no forno já pronta. Pra gente... Comer ela bem. Comer ela bonitinha. Então, ó. Vou pegar aqui, ó. Um pedacinho pra você ver como ela só selada. Ela vai estar crua ainda. Então, ó. Bem no meio, ó. Tá vendo que ela tá aqui? Cadê? Ah, tá. Parece um rosto bife. Isso. Aí a gente não recomenda comer assim. Tá bom. Carne de porco, não. Aqui, ó. Aqui eu já deixei quentinha. Se fosse carne normal, beleza. Mas a carne de porco, não. Isso. Carne de boi, bovina. Ela até é gostoso comer ela mal passada, né? É. Então, ó. Olha a diferença. Dessa aqui ficou no forno. Ah, nossa. Então, ela é mais rosada, lógico, né? O lombo, ele é mais rosadinho. Mas ele vai ficar bem cozidinho. Só por estar no forno um pouquinho. E ó o caramelo, Rê. Como ele já tá... Ah, tem a câmera em cima agora. Tem, meu filho. Tá vendo como ele já tá queimando, ó? Uhum. Então, quando eu colocar o creme de leite, ele vai, obviamente, dar um pulinho aqui na receita, né? Ele vai dar uma fervida. E aí, depois, ele volta a derreter. Então, ó. Chegou no pontinho que eu queria. Creme de leite. Lembrando que é açúcar mesmo que ele tem lá. É açúcar puro, né? Ele vai dar uma levantadinha aqui na panela, vai dar uma fervida grande. Porque, afinal, eu tô jogando o líquido gelado. Sim. Na mistura bem quente. Ele empedra, ó. Tá vendo? Aí você fala, ai, deu errado. Aí fala, ai, deu errado. Deu errado. É só deixar mais um pouquinho. Aí abaixa o fogo. Ele vai. Vou abaixar aqui do... Da carne. E vou abaixar do caramelo. E a gente só vai misturar de veitinho. Ó, já começando a soltar devagarzinho. Salve, deixa eu entender uma coisa. Deu essa selada linda no lombo. Sim. E aí? Aí tira. Forno. Ah, igual você fez. Aqui, ó. Isso. Ah, igual você fez. Aqui foi no forno, posso cortar ao meio. Sem nada. Não posso não cortar. Mas, ó, esse aqui já tava cortado também, ó. Tá. Ficou bem rosadinho, só forno, tá? Então, você nem forno. Não precisa nem cortar no meio. Não precisa nem cortar ao meio. Aqui, ó. Eu tô cozinhando, ele vai, lógico, dissolver de novo o caramelo. E aí sim, vou pegar o sal e colocar um pouquinho. Depois que tiver dissolvido tudo. Isso. Tá, mas se eu colocar muito, ele vai ficar salgado demais, vai até incomodar. Tá? Mas vai continuar doce. Ou seja, ele não é uma matemática do mais sal, menos doce, né? Vamos dizer assim. Mas olha como ele já tá pegando o pontinho aqui, tá vendo? Ele já tá começando a... E já tá ficando... Engrossar. Douradinho. Douradinho. O ponto que ele vai ficar é esse aqui, ó. Vou desligar todos os nossos fogos aqui. E o ponto que ele vai ficar é esse aqui, ó, tá? Lógico, é que como ele esfriou um pouquinho, ó, então ele ficou um pouco mais durinho, tá vendo? Tá vendo? Facinho. Esse caramelo salgado acompanha bem carne de porco e mais alguma... Carne de porco... Ah, eu gosto de servir com porco, mas ele com doce é muito bom. Com doce? Com doce. Sorvete ele, por exemplo, é... Pudim. Pudim, maravilhoso. Pode fazer que não vai se arretender. Eu gosto bastante. Agora, carnes mais cordeiro, né? Carnes de... As diferentes, vamos dizer assim, ficam bem gostosas, combinam bem. Vamos já montar? Sim, senhor. Rápido, né? Nossa, tá. Tá cansado. Expedito. O que você quer que eu faça? Nada... Acho que os pratinhos só, né? Os pratinhos. Aí, tem o carboidrato, tem a carne, tem o... Tem tudo. Tem tudo. Não precisa mais de mais nada. Só uma bola de sorvete em cima faltou, né? Pra combinar, não? Não. Acho que não precisa, sabe? Mas se você disser que vai ficar bom, a gente vai acreditar. Não, acho que não. Mas sabe o que eu fazia sorvete diferente antigamente? Eu fazia sorvete de gorgonzola. Ah, é? De alecrim, de tomilho, de cardamomo. Pra acompanhar a carne? Pra acompanhar a carne. Ficava gostoso. Ficava gostoso. E por que parou de fazer? Ah, porque as pessoas têm um certo preconceito, na verdade... Mas faz aqui pra gente qualquer dia, um dia assim. De não experimentar, né? Um dia que a gente quiser uma coisa bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Ó, vou tirar aqui. Vamos servir o caramelo que já tinha feito antes, tá? Você que sabe. Você que sabe. Serve o caramelo quente ou serve o caramelo frio? Pode servir frio. Pode servir frio. A carne quente. Carne quente e a batata bem quente. A batata, tá. Tá? Então assim, o prato se compõe mesmo na montagem, porque aqui é tudo separado, tudo... Isso. Né? Então ó, o caramelinho. Lembrando que ele é bem diferente, tá? Eu vou gostar desse caramelo. Gostar do sabor, né? Vai gostar? Vou. Então ó, quatro fatiazinhas. Eu não contei, mas vai de... Ah, vai sobrar. Mas cortar o lombo ao meio é bom, porque faz uns pedacinhos mais... Mais bonitinhos, né? Não fica aquele pedação gigantesco, né? E ele vai pro forno sem nada, no seco mesmo, hein? Sem nada, sequinho. Por isso que precisa do caramelo. Deixa eu pôr aqui. Eu tenho medo de queimar a bancada, você sabe, né? Eu sempre falo isso. Não vai queimar. Não vai queimar. Não queima? Fica sossegado, não. Fica sossegado. Eu morro de medo de queimar a bancada. Ih, acidentes acontecem, se acontecer. Já voa, travessa. Né? Aqui eu ainda não fiz nenhum absurdo, né? Às vezes escapam. Comigo, não. Pronto. Ai, que gostoso, hein? Ficou com cara de restaurante? Ficou super com cara de restaurante. Fócil, né? Tá bom, ai, acho que é pouco. Faz o quê? Uma salada verde. Ah, não, mas dá um pouco porque eu servi pouco, mas dá pra pôr bastante. Não, 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 não. Tem gente que gosta de servir bastante comida. Ah, bastante comida. Não, põe uma saladinha. Dá pra pôr até aqui em cima um massinho de salada, fica gostoso. É, porque arroz não precisa. Não precisa da ginástica. No máximo, uma salada verde porque já tem a batata, já tem tudo. Ai, a sour, arrasou muito. Pode pôr o molho por cima da carne também, né? Pra quem gostar. Se quiser, é. A tia já me falou, não vai misturar o caramelo. É, eu acho que eu vou gostar, porque eu gosto do agridoce. Eu gosto bastante. Nós encontramos na mesa, pai de gêmeos? Espera daqui a pouquinho. Eles voltaram pra escolinha? Voltaram, mas tem que ir ver, né? Terríveis? Nossa, eles são maravilhosos, mas são agitados. Vocês recebem reclamação da escola? Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ah, então tá tudo bem. Não, eles são agitados gostosos. Ah, tá. Brincam com todo mundo, não tem preconceito. Sociáveis. Ontem o Marco abraçou um bebezinho no shopping. O bebezinho até sentou no chão. Tão intensidade que foi o abraço. É muito amor. É muito amor. Nós encontramos na mesa, meu querido. Não é prato de restaurante? Nossa, mas tá muito chique esse prato do Saur. Nossa, muito lindo. Saur. Nosso Vicky. Ele tava dizendo que a vó dele me acompanhava, né? Quer dizer assim, fazendo 49 anos de carreira. 49? Ano que vem é 50? Tem que comemorar. Tem que comemorar, né? Eu me lembrei disso agora. Nossa, eu me lembrei disso agora. Um apetite. Eu achei legal quando eu conheci o meu. Um apetite, turma. Pra mim era um orgulho enorme, né? Lembrou da vó. Lembrei da vó, claro. Hum. Comi o lombo puro. Muito bem. Delícia. Nossa. Agora vou dar batacinha. Macio e temperadinho? Vamos ver como. Nossa, esse molho tá uma... Então, eu gosto. É agredoso, eu gosto. Eu vou provar. Eu estava meio assim com o molho, Saur. Ainda falei pro Saur. Eu adoro. Maravilhoso. E o caramelo não fica tão doce, né? Põe no. Só açúcar e sal. Verdade. Tem razão. Maravilhoso. Essa batatinha. Nossa, essa batata, esse gratinado de cima dela tá... Gostoso. Super, né? Uhum. Vai lá, Ião. O toque pra mim é o caramelo. Caramelo. É. Caramelo. Posso falar? Com uma cerveja muito gelada, a comida é muito bem. É um prato bem alemão, né? É. É. Com saudade. Verdade, né? Com chopp gelado, né? Você gostou do caramelo? Muito. Com a carne? Uhum. Eu gostei também. Muito. Já tirei a minha... Implicância. Implicância. E a textura da batata também. Nossa. Gostoso, né? Vou fazer tudo junto. É, olha lá. A textura da batata, a textura do caramelo, a carninha, tudo pensado. Tudo pensado para que o conjunto seja impressionante e saboroso. Conseguiu? Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum. 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 Sour. Sour. Já fizeram esse caramelo aqui, mas com doce? Com doce. Salgado também, mas com doce. Caramelo salgado. Verdade. Com doce. Caramelo salgado com salgado. Também. Primeira vez. Porno. Nossa, uma delícia. Entra no Instagram dele, arroba Arthur Sour. Arthur com TH. Sour do jeito que fala. Arroba Arthur Sour. E tem também o Instagram do restaurante dele, que é leburger.jardins. leburger.jardins, que faz essas delícias. Eu sempre fico com vontade de comer. Nossa, eu também, senhor. Tudo isso. E agora a gente tá abrindo mais um, né? Estamos abrindo mais um pertinho da primeira casa. Ai, que bonoso isso. Onde é? Onde que é? O nosso é na Alameda Franca, né? Nós estamos abrindo um na Augusta, uma quadra e meia. Bem pertinho. Ai, maravilha. Parabéns, vindo da Lourdes. Nossa, ali na minha região. Então se for num que estiver cheio, vai no outro. Isso, essa é a ideia. A gente tá com sábado à noite, aí duas horas de espera. Nossa senhora. Ô, louco, jura? Tá feia a coisa. No bom sentido, né? No bom, né? Certo. Domingo a gente tá com bastante espera. É no ótimo sentido. Então não faz hambúrguer, não faz hambúrguer, não faz lombo pra entregar. Ele faz aqui só pra ensinar pra gente. O forte no restaurante dele é hambúrguer. E decoração. Mas aquele ali, você colocou uma pimentinha rosa que aqui não tem. Então, sabe que eu gosto de carne de porco com pimenta rosa. Tô vendo? É. Eu gosto bastante. E eu fazia um molho de base de creme com pimenta rosa, que eu gostava, curti bastante. E ela soltava aquele gostinho, que ela tem um sabor doce, né? Pimenta rosa. Ela não tem nada de picança, apesar de ser pimenta. Mas eu gostei de colocar, ficou bonitinho. Me lembrou uma receita antiga. Então pode colocar também. Pode. Nossa, tá tudo muito gostoso. Nossa, tá demais. Nossa, eu ainda fui pra estérmica de banhão. Estava com fome. Estava com fome, né? Eu cheguei faminta hoje.